Já é tarde pra me procurar Te esperei, mas cansei de chorar Você se foi prometendo voltar E no Natal a gente ia casar Só Deus sabe o quanto eu sofri Na sua ausência eu quase morri Mas alguém me amou e eu vivi Superei e voltei a sorrir E agora estou bem E você aparece Embate não se lembra Quem apanha nunca, nunca mais esquece Vá amor Vá voar outros ares E no barco da vida Siga o seu destino Navegue outros mares Eu não te esqueci Mas ficou no passado Flashback não rola Não toque em meu corpo Sou mulher casada E agora estou bem E você aparece Embate não se lembra Quem apanha nunca, nunca mais esquece Vá amor Vá voar outros ares E no barco da vida Siga o seu destino Navegue outros mares Eu não te esqueci Mas ficou no passado Flashback não rola Não toque em meu corpo Sou mulher casada Nananananananana Vá amor Vá voar outros ares E no barco da vida Siga o seu destino Navegue outros mares Eu não te esqueci Mas ficou no passado Flashback não rola Não toque em meu corpo Sou mulher casada Nananananana Nanananana Sou mulher casada Sou mulher casada